Olá Prevupianos, professor Davidson novamente, agora para falar de polaridade. A polaridade é um conceito central na química que afeta não apenas a compreensão das substâncias e das reações químicas, mas também desempenha um papel essencial em muitos aspectos da nossa vida cotidiana, como a tecnologia e a saúde. É um conceito fundamental que nos ajuda a entender e melhorar o mundo ao nosso redor. Por exemplo, ela ajuda os químicos a determinar como as moléculas interagem e como as substâncias se comportam em diferentes condições, influencia diretamente a reatividade química das substâncias e afeta propriedades físicas importantes como ponto de difusão, ponto de ebulição e densidade, sendo, portanto, fundamental para a compreensão de mecanismos de reação. A polaridade das substâncias explica muitos aspectos de seu comportamento, por exemplo, o comportamento da água, que é o nosso sorvente universal, a atuação de detergentes, de remédios, poluição ambiental, tecnologia eletrônica, entre muitas outras coisas. Mas, afinal, o que é a polaridade? A polaridade é definida como a distribuição desigual de cargas elétricas em uma molécula. Isso ocorre quando há uma diferença na eletronegatividade, ou seja, a tendência de um átomo atrair elétrons entre os átomos que compõem a molécula. Como o resultado dessa diferença, uma extremidade da molécula terá uma carga parcial positiva, enquanto que a outra extremidade terá uma carga parcial negativa. Isso cria um momento de dipolo na molécula, o que a torna polar. Moleculas polares têm uma distribuição desigual de elétrons, o que significa que a carga elétrica não está uniformemente distribuída por toda a molécula. Isso tem implicações significativas nas propriedades químicas e físicas das substâncias, bem como em como elas interagem com outras moléculas, como nós já vimos antes. Dessa forma, não tem como falar sobre polaridade sem também falar sobre eletronegatividade. Então, vamos começar por esse conceito. A eletronegatividade é uma propriedade dos átomos que mede sua atração pelos elétrons em uma ligação química. Quanto mais eletronegativo um átomo é, mais fortemente ele atrai elétrons para si, mesmo em uma ligação química. A eletronegatividade é uma propriedade dos átomos que mede sua atração pelos elétrons em uma ligação química. Quanto mais eletronegativo um átomo é, mais fortemente ele atrai elétrons para si mesmo em uma ligação química. Por outro lado, átomos menos eletronegativos têm uma atração menor pelos elétrons. A polaridade em uma molécula está diretamente relacionada à diferença de eletronegatividade entre os átomos que a compõem. Quando os átomos com diferentes eletronegatividades se ligam para formar uma molécula, eles compartilham elétrons, mas atraem esses elétrons de maneira desigual. Agora que nós já entendemos o que é eletronegatividade, cabe introduzirmos conceitos que estão relacionados com polaridade e eletronegatividade. O primeiro deles é a diferença de eletronegatividade. Quando átomos com uma grande diferença de eletronegatividade se ligam, um átomo atrai os elétrons de ligação com mais força do que o outro. Isso resulta em uma distribuição desigual de cargas eletrônicas na molécula. Nós já vimos isso antes. O segundo é o conceito de carga parcial. O átomo mais eletronegativo terá uma carga parcial negativa, delta menos, porque atrai mais elétrons. Enquanto que o átomo menos eletronegativo terá uma carga parcial positiva, delta mais, porque perde parte da atração sobre os elétrons compartilhados. O terceiro é o momento de dipolo ou momento dipolar. Essa distribuição desigual de cargas cria um momento de dipolo na molécula. O momento de dipolo é representado como uma seta que aponta da extremidade positiva, delta mais, para a extremidade negativa, delta menos, da molécula. Matematicamente, ele é a soma vetorial dos produtos da carga pela posição vetorial de cada carga. O quarto é sobre o que é uma molécula polar. Se a molécula tem um momento de dipolo não nulo, ela é considerada polar. Isso significa que existe uma separação de cargas dentro da molécula devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos. Por fim, o quinto define o que é uma molécula polar. Se a molécula tem uma distribuição de cargas igual ou quase igual, ela é considerada apolar. Isso ocorre quando os átomos têm eletronegatividades semelhantes ou quando a geometria da molécula equilibra as diferenças de eletronegatividade. Para seguir avançando no entendimento da polaridade, precisamos lembrar da escala de eletronegatividade de polio. Essa escala atribui valores numéricos à eletronegatividade de cada elemento químico. Por exemplo, o elemento mais eletronegativo é o flúor, com um valor de eletronegatividade de 3,98. E o hidrogênio é usado como referência, com um valor de 2,20. Quanto mais próximo da eletronegatividade de um elemento estiver de 4, mais eletronegativo ele é, o que significa que ele tem uma forte atração por elétrons. Por outro lado, valores mais baixos indicam a menor atração por elétrons, como o caso do potássio, que tem a menor eletronegatividade, de valor 0,82. Nesse momento, vale a pena revisar o assunto sobre tabela periódica. Nele, é discutida a questão da eletronegatividade dos elementos químicos. Agora, nós vamos retomar o conceito de polaridade, vendo alguns exemplos de moléculas polares, como o caso da água e do monóxido de carbono. A molécula da água, H2O, é um dos exemplos mais clássicos de uma molécula polar. A razão para sua polaridade está na diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, resultando em uma distribuição desigual de cargas na molécula. O oxigênio fica parcialmente negativo, delta menos, devido à atração de elétrons, enquanto que os hidrogênios ficam parcialmente positivos, delta mais. Isso cria um momento de dipolo na molécula, tornando-a polar. Já o monóxido de carbono, CO, é uma molécula polar, apesar de conter átomos não-metálicos. O carbono é menos eletronegativo do que o oxigênio. Vou repetir, tá? Já o monóxido de carbono, CO, é uma molécula polar. O carbono é menos eletronegativo do que o oxigênio, que permite que ocorra a formação de um momento de dipolo. Agora, nós discutiremos exemplos de moléculas apolares, como o caso do metano e do tetracloreto de carbono. O metano, CH4, é uma molécula apolar. Isso ocorre porque todos os átomos ligados ao carbono são hidrogênios que têm eletronegatividade igual. Como resultado, não há diferença significativa na distribuição de carga dentro da molécula e, portanto, o metano é considerado apolar. O tetracloreto de carbono, CCL4, é outra molécula apolar. Nesse caso, o carbono está ligado a quatro átomos de cloro. Embora o cloro seja mais eletronegativo negativo que o carbono, a simetria tetraética da molécula faz com que as polaridades se igualem. Resumindo, a polaridade de uma molécula desempenha um papel significativo em várias propriedades físicas e químicas das substâncias. Temos o caso da solubilidade. Em geral, é estabelecido que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. O caso da tensão superficial, que líquidos polares, as forças intermoleculares são mais fortes devido às interações de polo-dipolo, resultando em uma tensão superficial mais elevada. das ligações de hidrogênio, as moléculas polares são frequentemente capazes de formar ligações de hidrogênio e da dissociação iônica. Em soluções aquosas, a polaridade da água permite a dissociação iônica de comportos iônicos em íons. Pessoal, esses foram pontos importantes de se lembrar quando se está tratando sobre polaridade. Então, continuem estudando, participando das aulas, terem dúvidas, terem dúvidas com seus professores, trabalhem com apostila, façam os exercícios.